O ex-secretário de Saúde de Goiânia e dois servidores públicos seguem presos depois de passarem por audiência de custódia. As defesas alegam que as prisões são desnecessárias. Camila Rodrigues mostra pra você. A expectativa da defesa do ex-secretário executivo da Saúde de Goiânia, Kézer de Aires Henrique, é de que o pedido de habeas corpus seja analisado ainda nesta sexta-feira e que ele seja colocado em liberdade. A nossa expectativa é que seja concedido a ordem de habeas corpus porque os requisitos para a prisão temporária todos já foram cumpridos. Por exemplo, uma das alegações era de que ele era funcionário público, ele não é mais funcionário público e foi exonerado desde a quarta-feira. O segundo fundamento é com relação à destruição de provas. Já foi feita a busca e apreensão, então não justifica. E o terceiro e o principal fundamento da decisão da magistrada é que ela tinha colocado na decisão que ele fundamentava a prisão para não ter a comunicação entre os presos, os três que foram detidos. Contudo, os três que foram detidos, eles foram levados para a mesma cela. Tem dois dias que eles estão juntos. Além do habeas corpus, a defesa também entrou com o pedido de revogação de prisão. Devido ao descumprimento da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de entrega, principalmente das decisões de prisão, onde ele foi encaminhado ao presídio sem saber o que, na verdade, estava acontecendo, quais eram as acusações que lhe imputavam. E a defesa somente teve acesso a esses documentos, faltando uma hora para a audiência de custódia. Então, esse pedido foi feito um pedido expresso, inclusive com declaração dele, inclusive também com um pedido meu como advogado para a OAB, para a comissão de prerrogativas, para adotar as medidas necessárias, ou seja, provas suficientes que não foram cumpridos aí, o que determina a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. Késed, o ex-secretário de Saúde de Goiânia, o médico Wilson Polara, e o auxiliar Bruno Viana Primo, continuou na casa do albergado, no Jardim Europa, em Goiânia. Eles passaram por audiência de custódia no Fórum Cível da Capital na tarde de quinta-feira e as prisões foram mantidas. Eles foram alvos da operação Comorbidades, do Ministério Público de Goiás, deflagrada na última quarta-feira. Para o MP, eles são suspeitos de associação criminosa, pagamentos irregulares em contratos e recebimento de propina. Houve serviços indispensáveis que foram suspensos, como por exemplo, colocação de marca a passo, cirurgias deixaram de ser realizadas, deixaram de pagar anestesistas e isso foi gerando então uma bola de neve. Para a defesa de Késed, a prisão foi desnecessária. Toda essa documentação e esses fatos seriam normalmente provados caso tivessem sido convocados. Como eu disse, nós temos o secretário, não sou advogado do secretário, mas é um médico, doutor, com currículo, com família, certo? E tudo isso é jogado, infelizmente, na lata do lixo, quando é exposta a vida dessas pessoas da forma que foi exposta. A prisão temporária, que é de cinco dias, acaba neste domingo, mas pode ser prorrogada por mais cinco dias, caso a Justiça receba um fato novo. Para o Ministério Público, é importante que os três suspeitos permaneçam presos para não comprometer as investigações que ainda estão em andamento. Temos informações de indicação para determinadas pessoas que se mantivessem caladas, testemunhas potenciais, atuação deliberada para evitar a produção de prova, cuidados que tinham para evitar a produção de prova, demonstrando que havia um certo cuidado para evitar a fiscalização e atuação dos órgãos de controle. De acordo com o Ministério Público de Goiás, a investigação aponta que os envolvidos concederam vantagens indevidas em contratos, desrespeitaram a ordem cronológica de pagamentos e causaram prejuízos para o município. Os promotores também explicaram que foram feitos pagamentos fora dos canais oficiais e não eram registrados na contabilidade pública. O MP destacou também que o esquema agravou a crise na saúde pública de Goiânia e que a dívida atual do município com as unidades de saúde é de cerca de 300 milhões de reais. No começo desse mês, quatro pessoas morreram por falta de vagas de leitos de UTI e uma criança perdeu a vida depois que o serviço de home care da Prefeitura de Goiânia foi suspenso. O prefeito eleito, Sandro Mabel, falou sobre a crise na saúde e informou que 36 novos leitos de UTI serão disponibilizados na próxima semana. Eu acabei de receber o telefonema da Santa Casa, da doutora Irani na Santa Casa, dizendo que segunda-feira os 10 leitos de UTI já estarão operando. Então isso nos dá um alívio grande, porque nós estamos fazendo uma força-tarefa grande com isso daí, inclusive nas UPAs, nos CAIs, para nós estabilizarmos os doentes lá e não deixarmos ele ficar mais grave e muitos não, então aí nem precisa ir para a UTI, mas nós estamos reforçando bastante, teremos 10. O Rui Azeredo, também, o hospital, já confirmou que a partir agora de sábado também começa a colocar 3 todos os dias em funcionamento. Colocarão os 20 leitos até o final da próxima semana. Então, com isso, eu entendo que nós estaremos dando uma boa estabilizada nessa questão das UTIs. A defesa de Wilson Polara disse agora há pouco aqui no Balanço Geral que segue contestando a prisão que considera desnecessária e também para preservar a saúde do ex-secretário, que é idoso e está debilitado. Nós entramos em contato com a defesa de Bruno Mendes, mas ainda não tivemos resposta. O Ministério Público pediu, né, a prisão deles vence agora no domingo, mas o Ministério Público pediu a prorrogação da prisão deles. A pergunta é, o que estão fazendo agora, né, que não podiam fazer antes para ajudar as pessoas? Quantas outras pessoas não morreram há tanto tempo aí, só agora que o Ministério Público viu que tinha gente morrendo por falta de UTI? Há quanto tempo tem gente morrendo e precisando de atendimento aí no Estado inteiro, no Brasil inteiro? E só agora que o Ministério Público viu que tinha gente que precisava de UTI, acho que está faltando um pouco mais de atenção do Ministério Público, não só agora, né, no apagar das luzes de uma gestão e início da outra, né. Eu fico pensando, eu fico me perguntando, cadê os promotores daquela época, de seis meses atrás, um ano atrás, dois anos atrás? Por que vocês não agiram também naquela época, hein? É a pergunta que não quer calar. Não, 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 não.